Entro no game, rali de estala Sempre na luta, nada é a bala Caneta é arma, tinta é bala Sigo missão, sempre com estala Foda-se para aqueles que falam demais Daquilo que eu vicei Foda-se para aqueles que falam demais Como se soubessem muito de lei Entro no game, rali de estala Sempre na luta, nada é a bala Caneta é arma, tinta é bala Sigo missão, sempre com estala Foda-se para aqueles que falam demais Daquilo que eu vicei Foda-se para aqueles que falam demais Como se soubessem muito de lei Foda-se para esses, borra botas Falam muito e não sabem nada Nigas que sempre tiveram comigo Sabem que jamais eu cospi cagada Sabem que nunca abrandei nesta estrada Sabem que nunca vou parar por nada Tropas na boa, barras são quentes Queima os jobs da primeira jogada Sigo o caminho sem medo da morte Nunca foi, nunca foi questão de sorte Bitches com raiva, pronunciam LOL Enquanto eu escrevo os meus gits ao sol Pausado na boa, chill no pensamento Bolir no que gosto, dá-me paz Gain na caneta, foquei no papel E agora me hoje vejo que foi capaz Sinto que esses motherfuckers estão loucos Todos os otários revelam-se aos poucos Baixam as calças para ficar com os louros Rapazes como vocês, vejo aos touros Todos trapalhões, falam de milhões E não têm cash nem para gastar Vida feita de opções E a bossa foi falhar Ops tentaram dar a banhada Sem dúvida que acabou enchi nada Meus tropas nunca me deixaram na lama Mesmo que outra vinte não deram o buzzer Meus tropas de sangue sabem quem são Sempre de olho na situação Nunca deixaram um gajo cair Nunca deixaram um gajo sem chão Nós nunca parámos, sempre siga vamos Mais à frente estamos, não nos abalámos A gente não liga fucking para ataqueiros A gente bate de frente é sem receios Tudo está a fase de vida ao meio Sempre no speedy, eu com a turma Gira na street, roda no areio Entro no game, rally de estala Sempre na luta, nada é a bala Caneta é arma, tinta é bala Sigo missão, sempre com estala Foda-se para aqueles que falam demais Daquilo que eu vicei Foda-se para aqueles que falam demais Como se soubessem muito de lei Entro no game, rally de estala Sempre na luta, nada é a bala Caneta é arma, tinta é bala Sigo missão, sempre com estala Foda-se para aqueles que falam demais Daquilo que eu vicei Foda-se para aqueles que falam demais Como se soubessem muito de lei Falo muito e não sabem nada Sabem que jamais eu fiquei gada Sabem que nunca aprendi nesta estrada Tropas na boa, barras são quentos